Apoio Lojas de, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. O TVCHD, o TVCHD, o TVCHD. O TVCHD agora, desta quarta-feira. Quarta-feira. Dia 18, senhor Israel Espírita. Como diria o Totó, meiuca de semana. Meiuca de semana. Pergunto, hoje já pode destampar? Olha, depende, eu já destampei ontem. Eita, maravilha, hein? Entendeu? Esse barulho. Olha só, Israel. Quarta-feira, 18 de outubro. Hoje, excepcionalmente, nós temos o A Casa Sua Especial. Porque hoje é dia dos médicos. E nossos parabéns aí para esses profissionais de extrema importância para a população. Muito bem. Mari Verdam, hoje nós também temos, excepcionalmente, o TVC Emprego Especial. Sabe por quê? Por quê? Indústria. Opa! É. Exatamente. Você que quer trabalhar na indústria, uma indústria está aqui em Três Lagos com toda a sua equipe, contratando, melhor, selecionando pessoas que não têm nenhum tipo de qualificação. Viu? Começando no mercado de trabalho. O zero. O zero. Então, se você quer trabalhar na indústria, fique atento, porque hoje eles estão aqui em Três Lagos e temos o TVC Emprego Especial. Daqui a pouco, aí chegam as oportunidades de emprego. E eu vou agora chamar o repórter Alfredo Neto, ao vivo. Bom dia. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC agora. Agora, aproveitando essa deixa que você acabou de exaltar, Israel, é a movimentação do dia. 150 vagas de trabalho para aqueles que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho. E, é claro, muitos que reclamam pela exigência da experiência, dessa vez não tem exigência alguma. É só chegar, se candidatar e ser entrevistado. Mas, é claro, vamos destacar isso porque tivemos algumas ocorrências policiais fracas. Tivemos uma terça-feira, madrugada de quarta, bem tranquila, mas algumas ocorrências que chamaram a atenção e a gente vai destacar na hora do Pulseira de Prata. E, é claro, todas as informações necessárias para aqueles que estão nos assistindo, ter uma quarta-feira bem informado e, é claro, fazer a nossa companhia aí no horário de almoço, Israel. Muito bem, Alfredo Neto. Muito bem. Israel Espíndola. Tem um recado, olha, para o pessoal que precisa terminar os estudos. Opa! Olha, você que precisa terminar os seus estudos, Três Lagoas vai ter um polo com o ensino à distância. E quem chega com o seu destaque agora é o repórter Emerson Willian. Olá, bom dia Mari, bom dia Israel, bom dia para você também que acompanha o TVC Agora. A Câmara Municipal aprovou o projeto que cria o dossiê das mulheres vítimas de violência em Três Lagoas. Já, já eu trago mais detalhes. Obrigada, Emerson. Já, já teve empurra, empurra. Já, já teve bafafá. Conta mais. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. O, o, o... Olha, olha a mão em mim, dona Mari Verdun. Polícia! Me chama, polícia. Lembra na época de escola aqui, quando vocês aprontavam? Ah, e falar nisso, eu te encontrei com uma professora sua, viu? Sério? Nomes? Falou que bagunçava, hein? Eu e o Matheus. Um beijo. Infelizmente, nem me recordo do nome dela. Ela trabalha na Secretaria de Estado de Educação. Ela está nos assistindo, inclusive. Mas você lembra. É, eu sei. Uma matéria, fala a matéria. Ah, eu adoro reencontrar. Doejo, mas eu não era que deu entrevista. Nós fomos gravar. Eu quero terminar. Conta, vai. Aí, quando você era aluna, quando você se bagunçava, o que o professor fazia? Brigava e depois chamava os pais, né? Deixava de castigo? Também. É assim que vai ter que ser feito. É? É assim. Mas é justo. Porque então, os meninos estão, ó, estão muito desobedientes. Você fala os meninos, mas não é só os meninos, né? É as meninas. As meninas também. As meninas. É, eu sei, eu sei. Como você disse, eu fiz bagunça. Tá na boca do povo o bafafá que aconteceu ontem lá na sessão da Câmara. Tá na boca. Por onde se vai aqui em Turelagoza? É um diz que me diz que olha que eu vou te contar. Eu imagino, Israel. Eu imagino. Que coisa feia. Mas depois a gente vai falar mais sobre este assunto. Vamos. Porque hoje, 18 de outubro, 100 reais. Uhul! 100 reais, meu amigo. 100 reais. Pra você, queridão. E tem que participar através do? Do WhatsApp. 3509-7500. Boa. Você que tá desesperado, ansioso pra chegar ao dia 20 pra ver o vale, nós vamos antecipar pra você 100 reais. É, se você não tiver desesperado e você ganhar, você pode fazer uma boa ação doando 50 reais para a Mari Verdun e 50 reais para Israel Esquíngola. Se você já tá assim igual a Mari Verdun, em plena terça-feira, ostentando, estampando. Quarta, a terça, é. Estampando. Ah, mas foi só um minha. Uma? Um minha, umazinha. Juro pra ti. Eu te conheço. Foi a única que eu postei. Mari Verdun não é mulher de umazinha. Mari Verdun tem índole, Mari Verdun tem dignidade. Foi uma latinhazinha. Mari Verdun tem dignidade. Ah, isso é verdade. Participe você também da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, hoje exclusivo para a nossa audiência do TVC Agora. Então, mande a sua mensagem à SC. Materiais de Construção. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0, porque no final deste programa... Ah, o sorteio será hoje? É hoje, é agora, é neste... Opa, no exato momento não. No final... É, véi, você vai ganhar 100 reais. Eu disse 100 reais. Gente, olha, hoje é quarta, você retira ou hoje é tarde ou amanhã, que já é quinta-feira, entendeu? Já tá com o pé aí no final de semana. Então, olha, participe e boa sorte. Participe você também no facebook.com.br jpnewsms. Facebook.com.culturatvc. Curta, comente e compartilha. À vontade. Porque daqui a pouco nós iremos saber quem está lá só no... Quero ver roxinhos novos por lá, viu? Quero ver muitos roxinhos novos, inclusive eu tô de olho em vocês que comentam lá na nossa live e aqui já vai o nosso muito obrigada por participar aqui com a gente. Um beijo enorme pra minha amiga Cláudia e também pra minha amiga Lidiane. Um beijo enorme também pra galera que participou ontem à noite do trem no pé de coelho rosa, o pessoal que pedalou, o pessoal que correu e o pessoal que caminhou. Olha, já que você tá mandando beijo, eu quero mandar abraço. Porque um recado chegou até mim, viu, Jean Carlos? O Jean Carlos, lá da casa do trabalhador, né? Grande Jean, daqui a pouco ao vivo com a gente aqui. Olha que bacana. Então um abraço pra você, muito obrigada pelo carinho e pela sua audiência. Vamos? TBC Agora. Está no ar. TBC Agora. Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores das Lojas G. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vaso redondo, areia, diversos modelos a partir de R$ 1,99. Flores, diversos modelos e tamanhos a partir de R$ 9,99. E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barinbarms.com.br. Apoio MS Gás e Azen Bar. Realização Abrazel. Participe já! A Verde Flora Floricultura e Paisagismo agora está de cara nova. Com amplo e moderno espaço, conforto, sofisticação e muitas novidades. São diversas opções de flores, arranjos naturais, vasos decorativos, mudas nativas, frutíferas e ornamentais. Tem também gramas e tudo o que você precisa para o seu jardim e paisagismo. Conheça a Nova Verde Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. Telefone ao 67-2104-1494. Venha conferir! Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, 35220498 ou WhatsApp 99977-2557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados pelo Cambridges. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. SESC. O futuro já está pronto para mim. E o clima continua quente, mas com pancadas de chuvas em áreas isoladas aqui de Três Lagoas. Gente, sol com muitas nuvens, podendo chover à tarde e à noite, são as previsões para esta quarta-feira. A mínima foi de 24 graus e a máxima chega aos 35 graus. Neste exato momento aqui em Três Lagoas, faz 34 graus. E nós vamos lá para fora, lá na rua, lá no cartão postal de Três Lagoas, saber como que estava o tempo de manhã. Olha só, imagens do nosso repórter cinematográfico, Max Silva, que esteve aí no cartão postal de Três Lagoas, né? Quem nos acompanha pela live ou pela TVC Canal 13.1, pode ver que temos nuvens, temos sol, temos calor também e temos previsão de chuva. Ainda imagens aqui da Lagoa, olha a capivara aqui só descansando, o pessoal cuidando da saúde aí pela manhã, os patinhos estavam ali também tomando um banho, olha aqui, olha que beleza. E essas são as imagens de Max Silva aí nesta quarta-feira. Gente, olha só, e amanhã ainda teremos pancadas de chuvas isoladas, porém com temperaturas mais baixas. Vamos conferir aqui no painel como que fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e para as demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas, mínima de 22 graus e máxima de 35 graus. Brasilândia, mínima de 22 e máxima de 35. Água Clara, mínima por lá é de 24 e a máxima chega aos 37 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22 e máxima de 36. Paranaíba, mínima por lá é de 23 e máxima de 37. Inocência, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Israel Espíndola, é com... Muito bem, dona Mari. Então pode se preparar aí porque hoje nós teremos mais um dia de calorão e essa onda de calor já foi informada pelo INET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que vai se estender, viu Mari? Até o próximo final de semana, teremos temperaturas elevadas, principalmente aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Muito bem, vamos lá para a sessão da Câmara de ontem. Porque o projeto que autoriza o valor de 120 milhões de reais em empréstimo para a Prefeitura foi votado e aprovado na sessão de ontem. Por ser um tema polêmico, a votação gerou conflito entre dois vereadores da Casa, que resultou em agressão. A reportagem é do Emerson William. A sessão da Câmara Municipal desta terça-feira retomou a discussão de projetos importantes, como a do empréstimo no valor de 120 milhões de reais, que deve ser concedido pelo Banco do Brasil à Prefeitura. A proposta está tramitando desde 30 de junho aqui na Câmara dos Vereadores. Agora ela foi aprovada em regime de urgência e a Prefeitura Municipal está autorizada a receber este empréstimo. Apesar da proposta ter sido aprovada pelos vereadores, o valor ainda deve ser apreciado pelo Senado, para que possa ser concedido, através do Governo Federal, aos cofres públicos municipais. A verba deverá ser investida na infraestrutura de Três Lagoas, como consta o texto encaminhado pelo Executivo. Um dos critérios deste tipo de financiamento é aprovação mediante uma avaliação de obras já entregues pelo Executivo, como deve ocorrer neste caso. Apesar de polêmico, o presidente da Câmara, Cassiano Maia, avalia a medida como essencial para chegar à meta de 100% de asfalto e macro-drenagem no município. Realmente isso é muito importante, a gente ter o entendimento da importância que você tem de fazer uma continuidade e de ampliar o seu leque de infraestrutura. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que já vem a olhos vistos fazendo grandes investimentos nessa área de pavimentação e macro-drenagem. Ele não pode parar agora no seu terceiro ano do segundo mandato. Ele tem que fazer, além de finalizar um quarto ano e bem finalizado, ele tem que dar condições de continuidade para os próximos gestores, para que esses possam realmente dar continuidade em todo esse processo e a gente alcançarmos na nossa cidade 100% de pavimentação asfáltica, uma tranquilidade dessa macro-drenagem que afeta muito a população. E tenho certeza que a partir disso a gente vai conseguir fazer a nossa cidade cada vez evoluir mais. A prefeitura ainda deve avaliar quais projetos de obras urbanas que estão em andamento devem ser enquadrados neste repasse. O presidente da Câmara defende que planejamentos como esse funcionam a longo prazo e que a votação desta sessão foi apenas o primeiro passo. É importante ter esse entendimento, é importante ter esse planejamento, a coisa funciona a longo prazo e o gestor tem que se preocupar com as próximas gestões porque Três Lagoas não pode parar e as gestões têm que ser cada vez melhores. A pauta tem sido tema de polêmicas e embates entre os vereadores e executivo. O projeto já chegou a ser retirado de votação na última sessão do mês de setembro, devido a uma discussão entre parlamentares. Na sessão desta terça não foi diferente. Já na votação da urgência da tramitação desta proposta, alguns vereadores demonstraram descontentamento com a celeridade da votação. O clima ficou ainda mais tenso entre os vereadores Tonhão, líder do prefeito, e Sayuri, da oposição. A briga começou após o vereador criticar a opositora por não concordar com a proposta na qual ela se sentiu ofendida. Durante o intervalo da sessão, Sayuri seguiu Tonhão até o estacionamento do prédio, onde, segundo o vereador, foi agredido fisicamente por ela e insultado por palavras de baixo calão. Pessoas que estavam presentes no local separaram a briga e acalmaram os envolvidos. Depois de alguns minutos, a sessão foi retomada para a continuidade das votações. Tonhão afirmou em plenário que deve tomar as medidas cabíveis sobre o caso. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal, senhor presidente, colocando a aprovação do plenário ou não, a apreciação, melhor dizendo, do plenário, um requerimento verbal dizendo que do episódio que eu estou saindo da Câmara hoje e varei um boletim de ocorrência e tomarei as providências cabíveis. Então, eu gostaria de solicitar a apreciação do plenário para o requerimento verbal de minha autoria, dizendo do episódio que aconteceu, que fui agredido física e verbalmente pela vereadora Sayuri no intervalo, no momento de suspensão da sessão e que vou estar fazendo um boletim de ocorrência e gostaria que isso fosse registrado em ata, senhor presidente. Por outro lado, a vereadora Sayuri alega que foi difamada por Tonhão e pede para que a Casa de Leis conste a fala do vereador em ata. Que coloque então, presidente, o de hoje, porque eu estou cansada já de me denigrir nessa Casa de Leis. Isso é lamentável, ele me denigre todas as vezes. A minha pessoa é pessoal o ataque que eu venho recebido por esse vereador. Então, que fique registrado hoje. Procurados pela reportagem, os vereadores não quiseram se manifestar sobre o assunto. O presidente da Câmara disse que vai aguardar o resultado do inquérito policial para que a Casa tome as medidas cabíveis ao caso. Quando você ultrapassa os limites e parte para uma agressão física, verbal, a gente perde. Então, realmente, a Câmara Municipal, eu como presidente da Câmara, não posso aceitar isso. Espero que tenhamos aí uma conclusão de um inquérito policial para que a gente consiga ter o entendimento global do que realmente aconteceu para que nós, vereadores, Câmara Municipal, possamos fazer o justo e todo o entendimento regular de toda essa situação que ocorreu no dia de hoje. Viu? Agora, cada profissional tem que saber a sua conduta. O Israel Espíndola, cidadão, portador do RG do CPF, sabe as condutas que deve tomar. Sei dos meus direitos e sei dos meus deveres. Caso eu infrinja algum, descumpra algum das leis, eu vou pagar, como eu já paguei, por vários erros que já cometi. Sou um ser humano igual você. Agora, que os bonito vai lá na Câmara fazer essa pouca vergonha, agora fica... Não, você tem que ter respeito. Eu? Vocês que têm que dar o respeito, porque são vocês os funcionários do povo. Quer ser contra? Quer ser a favor? Debata em cima da democracia! Olha que papelão! Na nossa casa de leis! Sim! Foi o povo que votou pra vocês ficarem de baixaria, de pouca vergonha! Oposição ou a favor? Debata em cima de argumentos! Argumentos! Eu não preciso ser... Gostar de tudo que o prefeito faça. Eu também não posso ser contra tudo que ele faz. Mas quando eu for debater, tem que ser com argumentos. Meu Deus do céu! Vem pra cá! Vem pra cá! É, a Mari tá louca pra me dar empurral. Mas se ela fizer isso, eu vou levar ela na polícia. Vamos para Campo Grande, porque por lá também os ânimos não estão dos mais frescos. Porque está tramitando hoje na Assembleia Legislativa o projeto de reajuste dos professores. Agora eu te pergunto, seu Gerson Assoffi, os parlamentares também desceram das tamancas e houve empurra-empurra? Ou ainda estão ali no debate democrático em cima de argumentos? Muito bom dia, caro amigo Gerson Assoffi. Bom dia pra vocês, pra todos aí de Três Lagoas também. Por aqui, agora, após a sessão, os ânimos já estão um pouquinho mais acalmados. A gente sabe que essa discussão do reajuste salarial para os professores é uma discussão antiga aqui do Estado. Mas hoje, então, com a votação, também com o acordo entre o governo do Estado e a classe dos professores, já está tudo mais tranquilo e eu vou explicar o porquê. A gente tem esse projeto, então, de reajuste salarial dos professores. Vai abarcar aí cerca de 20 mil profissionais de educação, entre eles ativos, concursados do Estado e também aposentados. Então, vai ter um reajuste salarial de 14,95% para todos esses mais de 20 mil profissionais, aí seguindo também o piso nacional. Então, agora, Mato Grosso do Sul está entre os Estados que mais paga, que mais paga bem para os profissionais, professores concursados do Estado e efetivos, tá? Então, amanhã já começou bem movimentada por aqui. A gente teve, primeiro, às 8 horas da manhã, quando começou o Legislativo, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, por onde passam todos os projetos. Qualquer projeto que é apresentado pelos deputados ou pelo governo do Estado, enviado até aqui, ele tem que passar por essa comissão para depois, sim, ser votado e analisado pelas comissões de mérito, seja pela Comissão de Saúde, Segurança Pública, Educação, depois votado pelos parlamentares. Então, ele passou pela Comissão de Constituição, na reunião, ele passou, lógico, aprovado por unanimidade, ali na comissão. A deputada Mara Caseiro, que é a presidente da comissão, disse que esse projeto merece celeridade, merece essa urgência pedido pelo governo do Estado por ser um projeto tão importante. E já na sessão, com início às 9 horas da manhã, esse projeto foi amplamente debatido pelos deputados. Muitos deputados utilizaram a tribuna para falar sobre a importância do reajuste para os professores. Também falaram sobre a importância de novos concursos públicos, porque, veja bem, esse é um projeto que vai reajustar o salário dos já efetivos em 14,95%. Já, então, os professores concursados, estados pelo Estado, esses ainda vão receber um outro reajuste, mas por meio de um decreto, não é por meio desse projeto. Eles vão receber um ajuste escalonado de 10% agora e até janeiro do ano que vem, então vai se somar aí 27% de reajuste para eles, mas ainda vai haver uma discrepância entre os efetivados e os contratados. Então, por isso, muitos deputados debateram esse assunto hoje, pedindo ao governo do Estado novos concursos, para que esses contratados tenham a possibilidade de fazer o concurso e também ganharem, então, se efetivados ganharem também igual a todos os concursados do Estado. Outra preocupação também, o presidente da FETEMES, o Jaime Teixeira, ele esteve aqui na Assembleia para acompanhar a votação também, e ele disse que outra preocupação é dos administrativos, que é o setor que menos ganha entre, no setor da educação, essa é a área que menos recebe entre os salários. Então, ele está pedindo aí que seja repassado para esses administrativos um vale alimentação no valor de R$ 400,00, diz que essa já era uma iniciativa do governo do Estado, que havia sido tirado de pauta, então ele está pedindo para voltar para a pauta novamente. Então, agora falando sobre o projeto em si, foi amplamente discutido pelos deputados, e na votação foi aceito de forma unânime, hoje, então, em primeira votação. Todos os projetos passam por uma, pela primeira e pela segunda votação. Então, na sessão de amanhã, quinta-feira, última sessão da semana, o projeto volta para a sessão plenária, onde vai ser votado em segunda discussão, e também será feita uma sessão extraordinária para os deputados apreciarem, então esse projeto em redação final, e já amanhã essa situação ter um desfecho. Então, os professores já, a partir do próximo mês, já vão receber esse salário reajustado em 14,95%, não só os professores ativos, mas também aposentados, que somando aí dá mais de 20 mil profissionais. Israel, a gente continua acompanhando por aqui. Tá certo, Gerson Assoff, obrigado pela sua participação, acompanhando esse assunto polêmico, que é o reajuste da classe de educação para os professores. Toda vez, viu, Gerson? Isso não é de agora não, viu? Ó, 1900 e bolinha, tocava nesse assunto, pronto, já virava aquele auê danado. Mas agora, tá lá o Gerson acompanhando essa votação na Assembleia. Muito obrigado, meu amigo, até amanhã, com mais notícias, destaques aí, da nossa querida capital, Campo Grande. Bom trabalho para você. Vamos para aqui? Muito bem, aqui. Porque agora, aqui o TVC também é informação, mas também é orientação, dicas, para que você possa fazer bons negócios, principalmente economia, com qualidade. Por que eu digo isso? Reta final do ano. É, meu amigo, é, eu sei que não está sendo antecipado. Não, estamos na reta final. Um mês e meio já é dezembro. Então, está na hora de você pensar em educação e na escola das crianças do ano que vem. Não é mesmo, Dona Mari? Isso mesmo. E se você está procurando uma escola com educação de qualidade, ensino bilíngue, tecnológico e com metodologia que valoriza aí as competências do seu filho, você precisa conhecer a escola SESC Três Lagoas. Isso mesmo, gente. Da educação infantil ao ensino fundamental, a escola do SESC tem valor acessível e material didático já incluso na mensalidade. Vá conhecer a nova instalação localizada na rua Alfredo Justino, 714 no centro. Ó, matrículas abertas para 2024. Quer saber mais? Acesse o site sesc.ms ou ligue no 0800 067 4300 e conheça a excelência do ensino no SESC. SESC Três Lagoas. Educação que conduz para o futuro. Israel. Muito bem, Dona Mari Verdam. Obrigado aí por trazer mais essa dica. Durante o Outubro Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer vai dispor aí de várias campanhas. Nós já tivemos as corridas, tivemos ontem o treino, para promover a saúde das mulheres. E na Lagoa Maior, um contêiner estará conscientizando e auxiliando as mulheres sobre este exame. Confira aí na reportagem do Alfredo Neto. O nosso contêiner, a gente chama de o Pit Stop Corde Rosa. É para chamar atenção. Aqui nós vamos estar às tardes e nos finais de semana fazendo uma campanha de conscientização, trazendo informações para quem tem dúvidas, para quem tem algum questionamento e para quem queira colaborar com a rede também. Então, vem até o contêiner no período da tarde, segunda, quarta e sexta e nos finais de semana que nós vamos mostrar, vamos acolher, vamos explicar, vamos um pouquinho de tudo das dúvidas das pessoas que têm câncer e das pessoas que querem simplesmente ajudar. Inclusive com metodologia de a gente vai explicar, mostrar como é que faz, o autoexame. Não vamos fazer, não somos profissionais médicos, nós não vamos fazer, mas vamos explicar para as outras mulheres como a gente faz na gente mesmo. O Outubro Rosa é o mês que a gente mais faz campanha de conscientização, de doação, de arrecadação e a sociedade como um todo, as lojas, os comércios, as instituições, os salões de beleza, nós temos muitos voluntários fazendo campanhas de arrecadação. São tantos que nós estamos publicando no Instagram, porque se eu for citar o nome de uns, eu vou esquecer outros. nós temos cabeleireiros, centros estéticos, nós temos profissionais da saúde, profissionais da beleza, profissionais que estão fazendo cookies, que estão fazendo bolo e vendendo em prol da rede feminina. Então, vamos deixar no Instagram da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas, no Facebook, os parceiros que estão colaborando. São muitas doações, ontem inclusive teve uma corrida fantástica com quase 170 pessoas proporcionada, realizada pela pé de coelho e que foi arrecadada de gelatina para a rede. Então, graças a Deus, nós estamos com o nosso estoque garantido. Muito bem. Hoje, pela manhã, no programa RCN Notícias, o Alfredo entrou ao vivo, direto da Lagoa, no contêiner, explicava o seguinte, que muitas pessoas ainda têm vergonha de querer saber sobre o câncer de mama. É claro que o câncer que comete mais em mulheres, mas os homens também sofrem dessa doença. Então, procure o contêiner. Tenha um profissional especializado para conversar contigo, te orientar, principalmente nessa doença que faz vítimas como nós acabamos de ver. Viu? Vem pra cá. Viu? Vim. Às vezes, eu tenho vontade de esganar o pescocinho. Às vezes. Mas é só às vezes. Às vezes, eu tenho vontade de dar um zinco-pão nele. Mas assim, passa, entendeu? Eu seguro, né? Você não tem vontade de pegar no pescocinho assim? Vontade de pegar nesse tupete aqui, ó, nessa orelha. Mas a gente, mas nós... É, o respeito. Exatamente. Entendeu? O profissionalismo. Exatamente. É isso que reina aqui na TVC, no TVC agora. O povo gosta da gente, Mari. É. Gosta, vírgula, mas, né? Existe aquele sindicato, né? Não, não tô nem falando do sindicato. Gosta, vírgula, mas, não chama a gente pra encher o buchinho. Ah, isso é verdade. Mas a gente tem algum convite, assim? Conta aqui pra mim. Não, eu queria ter. É isso que eu tô falando, tô cobrando. Eu acho... adoro vocês. Adoro a Mari Verdana. Eu acho. Mas o bucho continua vazio. que horas são? 11h35, certo? O bucho tá vazio. Numa hora dessa, o melhor lugar... O bucho vazio não para de pé. Para, o nosso para todo dia até meio-dia e 45. O nosso para. Ó, nesse horário, o melhor lugar para a gente enfilar uma boia é lá na casa da dona Gelinda. Que eu tenho certeza que ela tá lá, ó. Da dona Gelinda. Ela tá lá, ó, cozinhando, assistindo a gente. Na Claudinha mesmo. Ah, a Claudinha, ela só traz lanche pra você, tá? Encontrei ela na corrida. Eu comprei. Encontrei ela na corrida do papeleiro e falei, é, tô sabendo que a senhora foi lá. Ali foi pago. Ah, é? Ali foi pago. Ela me falou que ela te deu de presente. Ah, presente. Ah, presente. Outro lugar também seria na casa da Amélia Basso. Quitutes da Tênis, você não quer ir? Quitutes da Tênis. Você vai pagar? É. Porque, ó, chegando lá, quantas enfadas você come? Quantas? É, nessa fome que você tá aqui. Ali, ali, meu irmão. Ali? É. Ali? Nessa fome que você tá aqui. Virando ali. Logo ali, pertinho. Pertinho? Rapaz, acho que vai umas três, hein? Agora? Quatro. Hã? Tá, Seis, eu acho que seis é um bom. Tá, mas seis empadas vai assim, ó. Eu comeria seis empadas. Aquela de palmito com frango. Ah, nossa. A de bacon, né? Não, e a de leite condensado. Nossa, mas por que você tá falando isso? Grupo RCN paga o meu boleto, vai te sortear cem reais hoje. Hoje. Daqui a pouco. Para de ficar me copiando. Não é copiando, é sintonia. Você tá me imitando. É, a vontade de esmagar o pescocinho, mas é a sintonia dessa parceria de sempre. Cem reais. Não tenho. Por favor. Eu não tenho. Quase um minutinho dizendo que o rapaz ali tem. O rapaz ali tem, mas eu não tenho. Ó, gente, cem reais. Hoje, sorteio, você tá aí, ó. Fala pra sua mãe, pra sua avó, todo mundo participar, porque aumenta a chance que vocês ganharem. E aí vocês dividem aí, né? Melhor dividido que nunca nada. É claro. Entendeu? É claro. Então participa. 3-509-7500. É só mandar boleto à F&C Materiais de Construção. É a nossa palavra-chave aqui do TVC agora. É, meu amigo. Em pleno dia 18, você não tem vale. aquele desespero danado. Você põe a mão no bolso e... Caneta! Você ainda tem bolso? Olha aí. Eu não tenho bolso. Olha a oportunidade batendo aí na sua porta pra você ganhar 100 reais. Eu estou aqui com o telefone na mão. Muito bem. Só olhando quem está participando ou não. Isso mesmo. Depois não adianta, né, Israel? Bom, e por falar em caneta, papel, ó... Telefone, foto... No próximo bloco tem TV sem emprego, hein? Se eu fosse você, tirava foto. BBC Agora Quem ama, cuida. Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada Nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personare Baby com doze unidades somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas. Não perca tempo venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru dois cinco quatro três Mundo das Tintas o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento três cinco dois dois zero quatro nove oito ou WhatsApp nove 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 sete sete dois cinco cinco sete. Prepare-se. O reality show que você esperava está de volta. Vem para o Festival das Flores das Lojas G. Flores artificiais de várias espécies para você montar arranjos incríveis. As Lojas G têm também vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Venha conferir. A maior variedade em flores artificiais só a Lojas G tem. Você monta seu arranjo do seu jeito e parcele em até doze vezes sem juros nos cartões. Festival das Flores da Lojas G. A gigante do celular. Esta semana o MSCAP está sorteando um Creta Action Zero Kilômetro. Chegou a hora de realizar o sonho do carro zero e dinheiro no bolso. E comprando o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Instituição Série a referência no tratamento e prevenção de câncer na América Latina. No Super Giro 40 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada. No terceiro uma moto Honda CG. E no quarto sorteio um Creta Action. Isso mesmo um Creta Action Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Agora está na hora do TVC Emprego. TVC Emprego. TVC Emprego. Paneta, papel em mãos e até mesmo celular para printar porque agora chegamos com oportunidade de emprego. E olha que tem uma indústria aqui em Três Lagos que está contratando sem exigir experiência. eu vou ao vivo direto para a casa do trabalhador com o Alfredo Neto que tem os destaques e mais informações sobre essa contratação. Bom dia Alfredo Neto. Olá, bom dia Israel. Bom dia Mari. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo. Ela que promete ser a maior fábrica de papel e celulose do mundo, Aralco, está com 150 vagas para auxiliar técnico de reflorestamento aqui em Três Lagos. Ela que pretende expandir a área de plantio de eucalipto entre as lagoas e toda a região está aí com 150 vagas disponíveis. Lembrando que essas vagas não precisa ter experiência na área. A pessoa pode chegar aqui até as 4 horas desta tarde que vai ser atendida trazendo aí os documentos em mão, o carteiro de trabalho e o currículo para poder fazer a checagem. É claro, vai pegar uma senha e vai passar pela entrevista que é a primeira fase. Dessa vaga, Israel, a gente tem aí alguns dados para aqueles que estão nos assistindo e querem saber um pouquinho mais. É necessário não ter experiência, ser maior de 18 anos, o trabalho é para o reflorestamento, plantio de eucalipto, irrigação, aplicação de herbicida, entre outros serviços florestais. O salário ofertado é de 1.703 na carteira. Lembrando que o horário de trabalho é das 7 da manhã até as 17 horas e também a empresa vai dar ticket de alimentação, seguro de vida, além de premiação na participação dos lucros, entre outros benefícios. E ainda a empresa Aralco estará fazendo essa contratação e também o cadastro para o banco de dados para outras funções, como operadores de máquina, motoristas de caminhões, entre outros setores pertinentes para a área de reflorestamento. E lembrando que a entrevista da Aralco com os futuros colaboradores aqui em Translagoas está sendo aqui na Casa do Trabalhador na rua Doutor Munir Tomé e ficará até as 16 horas. Até as 4 da tarde eles estarão recebendo currículo, entregando senhas e chamando essas pessoas para serem entrevistadas. E é claro, se você for vir para cá, uma ótima tarde para você e boa sorte nesta vaga de emprego que está sendo ofertada aqui na Casa do Trabalhador. Israel? Tá certo, Alfredo Neto, obrigado pela sua participação. Olha só, gente, preste bem atenção no que o Alfredo disse, é uma indústria da celulose que está chegando aqui no mercado, precisa da mão de obra, não precisa ter qualificação nem experiência, então procure a Casa do Trabalhador aí, você que está precisando da contratação. Muito bem, por aqui, ó, do que você está precisando aí na sua casa? utensílios de cozinha, espelhos, balde, caminha para o seu pet? É, na Loja G você encontra acessórios até para o seu pet. Estamos falando de uma loja ampla com diversidade de utensílios domésticos, brinquedos, doces e artigos de decoração. Vamos conferir as ofertas dessa semana. Vem para o Festival das Flores das Lojas G. Flores artificiais de várias espécies para você montar arranjos incríveis. As Lojas G tem também vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito. Venha conferir. A maior variedade em flores artificiais só a Loja G tem. Você monta seu arranjo do seu jeito e parcele em até 12 vezes sem juros nos cartões. Festival das Flores da Loja G. A gigante do seu lar. A gigante do seu lar. Bom, voltamos novamente agora para a sessão da Câmara novamente de ontem. Por quê? Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão aí dessa terça-feira o projeto de lei que prevê o repasse do Duodécimo da Câmara Municipal para o Executivo com o objetivo de manter a isenção da taxa de lixo para os moradores. O repasse será de 3 milhões de reais. O presidente da Câmara falou com a nossa equipe sobre essa lei. Vamos conferir. Vamos, um projeto muito importante fundamental onde nós Câmara Municipal na condição eu como presidente da Câmara nós fizemos todo um reconhecimento da importância da taxa do lixo não ser repassada aos munícipes e através dessa economia que eu como gestor aqui da presidência da Câmara a gente fez junto com os demais vereadores a gente está conseguindo fazer a subsidiação subsidiar todo esse custo para os munícipes e nós precisamos então colocar em lei essa devolução antecipada para que seja garantido e que os munícipes não façam o custeio dessa taxa do lixo que a gente já entrou em consenso e foi talvez um ganho da população translagoense. Certo. Quanto será o valor devolvido à Prefeitura Municipal para que faça o custeio da coleta de lixo aqui no município? O valor total gira em torno de 14 milhões anuais então como todos sabem esse ano é um ano que não foi o ano inteiro foi do mês de maio para cá e teve a devolução já parcial então agora é uma devolução de apenas três parcelas de três meses então é uma devolução de aproximadamente aí três milhões e pouquinho de reais. Muito bem gente a Secretaria de Educação do Estado do Mato Grosso do Sul vai oferecer educação a jovens e adultos o EJA na modalidade à distância e aqui em Três Lagoas a Escola Estadual Edvardes Correia de Souza será o polo para atender esses alunos. Como é que vai funcionar esse EJA da forma EAD? Bom o EJA EAD ele vai funcionar na Escola Estadual Edvardes Correia de Souza essa escola funciona como polo de apoio presencial são 1.600 horas de estudo então 20% dessas 1.600 horas 300 horas mais ou menos elas vão ser de momentos presenciais então as avaliações as atividades trabalhos momentos de estudo serão desenvolvidos dentro da escola. Para quem que é o público destinado a esse curso? O público é destinado a maior de 18 anos com a idade mínima de 18 anos que estejam em atraso nos seus estudos com o ensino fundamental então precisa necessita ter iniciado as séries iniciais do ensino fundamental para cursar o EJA EAD. Agora Tiago onde é que eu faço as inscrições caso esteja enquadrada aí nesse processo? A matrícula ela é direto na Escola Edvardes Correia de Souza que é no bairro Interlagos João Gonçalves de Oliveira rua João Gonçalves de Oliveira número 300 procura a secretaria eles vão informar qual que é a documentação necessária e após a entrega da documentação eles vão encaminhar para a escola que é a escola sede que é em Campo Grande lá eles vão realizar o deferimento da matrícula. Agora 80% do curso será virtual e 20% presencial como é que vai fazer para cobrar o conhecimento desses alunos? Bom as atividades EAD elas estão dentro de um ambiente virtual de aprendizagem e essas atividades elas ficam registradas então toda atividade todos os estudos as horas de estudos que são desenvolvidos dentro da plataforma elas ficaram registradas dentro desse ambiente virtual e também os momentos presenciais os momentos presenciais as provas avaliações trabalhos elas são escritas então será documentado Quando é que começam as inscrições? Já está em andamento? As inscrições já estão em andamento as matrículas já estão sendo deferidas nós já temos uma turma aí com mais ou menos 28 estudantes e provavelmente o início se dará a acolhida desses estudantes na quinta-feira agora Que bacana Quinta-feira agora Agora Muito bem Ó Ó 100 reais e eu já quero avisar porque o pessoal está mandando palavra-chave de outro programa Não é live Acredite mas está perdoado porque tem vários programas Não está perdoado Está perdoado Não está perdoado Não Que coração peludo é esse? Perdoa Mas a nossa palavra-chave é boleto ASC Materiais de Construção Se você mandar ASC Materiais de Construção está ok Eu aceito Se não mandar está desclassificado Agora outra palavra-chave não pode Está bom? Continue participando Já tem uma, duas, três, quatro, cinco Nossa Não dá Olha aqui Tem mensagens aqui do Facebook? Tem Tem diretor Nós podemos dar uma passeada lá no Facebook Saber quem está lá Olha o Ribamar Bom dia amigo Israel em Marés no bairro Novo Horizonte capital de Macapá ligado nas notícias no programa TVC Agora Bom dia também para o Ivanilso da Silva Borges que é lá da Vila Piloto 2 E está com a gente também nesta quarta-feira Como sempre mandando todos os emojis que ele pode Todos O Fabiano Silva ASC Materiais de Construção Fabiano Bom dia para nós que trabalha no sol Taos eu sei que trabalha aí Está complicado né menino Botetor solar blusa de manga longa Um boné um chapéu Bastante água também meu amigo Só que a palavra você tem que mandar no WhatsApp tá bom? Aqui ó O Edenir Júnior também Bom dia Israel e Mari Bom dia Edenir uma ótima quarta-feira para você viu Cleide Silva também Bom dia Bom dia Um abraço para você Cleide A Gabriela Santos Bom dia Mais um dia de calor Sim Mais um Forno ligado no 12 Muito bem ASC Material de Construção Gabi ó Aqui ó no 3509 A Eliane Leite Bom dia Mari e Israel Bom dia Eliane Uma ótima quarta-feira para você viu Só para você Opa mudou JP News Mudou Mudou Sérgio Ferreira Bom dia Estou no Novo Oeste ligado com vocês Sérgio um abraço para você e todos os moradores aí do Novo Oeste viu Muito bem O Fabiano Silva E a Gabriela Santos também passando por aqui mas já participaram também lá do outro da fanpage Lembrando que a mensagem é lá no Whatsapp e não aqui no Facebook mas tudo bem Exato Enfim Tá certo? O sorteio acontece pelo Whatsapp 3509-7500 Se você está chegando agora é só mandar a palavra-chave boleto ASC Materiais de Construção Vamos ver Vem o pessoal que está mandando aí Acabou de chegar Vou clicar aqui na fotinha no nomezinho dela Não tem o nome Não tem nome Escolhe outra Outra pessoa Vamos ver Parali Parala Parala Parali Parala Aqui A Vivian Vivian Está participando Sempre Vivian J. Paynei Você já está concorrendo Boa Boa sorte Vivian A Vivian sempre participa Mais uma aqui Escolhe Final 9208 Ariane Amorim Ariane Também já está participando Boa Boa sorte pra você Mais uma Mais uma Pode ser? Mais uma Final do telefone 6591 Nome Nome Nomezinho Neuza Brambila Está participando também Neuza A Neuza é nossa Telespectadora Assídua Vou fechar aqui Com mais uma Final do telefone 8025 A Janete Janete Também está participando Daí dos 100 reais Concorrendo 100 reais Concorrendo Continue participando Mandando a sua mensagem ASC Materiais de Construção Para 3509 7500 Meio de 45 Meio de 45 Estaremos fazendo o sorteio Meio de 45 E por falar nisso Daqui a pouco tem pulseira de prata Não sai daí É já já Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda corpo Em inox Ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva Qualidade a sério Quem ama cuida Por isso nós Da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Pomada nistatina Mais óxido de zinco Por 12,99 Fraldas Personari Baby Com 12 unidades Somente 61,90 Todos os tamanhos Nesto Nutri 800 gramas Por 45,90 Lenço Umidecido Mille Love Care Por 9,99 Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 2063 2063 Telefone 67 2104 1494 Venha conferir Prepare-se O reality show Chegou a hora Chegou a hora de realizar O sonho do carro Zero e dinheiro no bolso E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor De Campo Grande Instituição séria Referência no tratamento E prevenção de câncer Na América Latina No Superdiro 40 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil reais em cada No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um Creta Action Isso mesmo Um Creta Action Zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Tá na hora DBC agora Tá na hora Do Pulseira de Prata DBC agora Muito bem Senhoras e senhores Pulseira de Prata Trazendo as ocorrências Policiais Nas últimas 24 horas Aqui em Três Lagoas Um homem Um homem Comandado de prisão Foi preso Pelo Getã No final da tarde De terça-feira Lá No bairro São João Alfredo Neto Ao vivo Direto às ruas De Três Lagoas Mais uma ocorrência Né Alfredo? Mais uma Israel Cidadão que estava Caminhando Fazendo aquele passeio No finalzinho da tarde Quando se deparou Com as viaturas Do Getã O grupo especial Tático de motos Da polícia militar O homem que estava Na calçada da rua Irmãos Spinelli Ali no bairro São João Acabou se deparando Com os policiais Tentou mudar a direção Tentou mudar a direção Dar uma disfarçadinha O que chamou a atenção Dos militares Que procederam Pela abordagem Durante revista Nada de ilícito Foi encontrado com ele Mas durante a checagem Dos documentos Berrou o mandado De prisão E o mesmo recebeu Voz de prisão Foi levado Para a terceira Delegacia De polícia civil Onde foi cantado Para ele O mandado Dito para ele Qual crime Ele estaria sendo preso E por conta Dessa ordem judicial Ele foi levado Até o fórum Aqui de Tras Lagoas Onde foi apresentado E posteriormente Levado para o Presídio de Segurança Média Aqui de Tras Lagoas Onde já está Cumprindo pena Por conta desse Mandado de prisão Israel Muito bem Seu Alfredo Daqui a pouco Alfredo Eu quero até Já vamos antecipar Um assunto A ocasião Faz o ladrão Viu meu amigo Cuidado As pessoas Ainda acham Que estão vivendo Numa Três Lagoas De 15 anos atrás E andam descuidadas Deixando bolsas Em cima Do banco do carro É o celularzinho ali É uma cutico-tico Alá E aí Alfredo Neto O cumpade Lalau Tá lá Só que cuida Ali Mas daqui a pouco Você fala Desse caso aí Porque a polícia Civil também Se tem o cumpade Lalau Que tá atento A polícia Também está Atenta A essa situação Porque agora Gente Agora se sabe A gente dá aquela Pausa na informação Porque ela chega Com as palavras Doces Hum Ai Mari Verdam Só você mesmo Minha querida Pois é Israel Olha Se o pessoal Que tá em casa Já almoçou E tá com aquela Vontade de comer Um docinho Aquela vontade Que é de lei Olha Camila Congro Confeitaria Você vai aí Saborear Diversos doces Bolos Tortas Enfim Tem muita coisa Lá na Camila Que você pode Saborear E não é só Para aniversário Não Você que tem aí Visita em casa Tá aí com os amiguinhos Do seu filho Na sua casa Pode ligar Pode mandar um WhatsApp Que ela faz entrega Também Exatamente O endereço É na rua João Silva Número 293 E ela atende Pelo WhatsApp Anota 999325780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces Bolos Tortas Para aniversários Ou ocasiões especiais Celebre com sabor A sua reunião Em família Com seus amigos Com Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da Boa Mesa Israel Espíndola Que é o momento mais O ocasião mais especial Que é esse Dona Mari Liga lá Ligue já Ligue já Tá Ligue já Gente Um homem de 26 anos Foi identificado E levado até A primeira delegacia Após investigações Relacionadas A um furto Ocorrido em julho Deste ano Sim Eles identificaram O mesmo Como responsável Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ricardinho Olha Olha o que aconteceu Faz de conta Que nós estamos No comércio Tá Deixa eu pôr mais Para cá Aqui Para você ver Isso Ó Tá aí Pode ficar aí mesmo Tá aí Não tá Olha lá Preste atenção Culpa de Lalau É meu amigo É meu amigo É isso que eu falo Para vocês Gente A ocasião Faz o ladrão E este homem Há dois anos Que lá em julho Desse ano Acabou se apoderando De um videogame Que uma pessoa Acabou esquecendo Em cima do balcão De uma loja Após comprar Esse equipamento Avaliado em mais de 2.500 reais Acabou sendo levado Ontem para A delegacia Do SIG Setor de Investigações Gerais Da Polícia Civil Aonde prestou depoimento E foi autuado Pelo crime de furto Na primeira delegacia De Polícia Civil Que é a titular da área Que vinha investigando o caso Os policiais civis Receberam esse boletim De ocorrência em julho E passaram a investigar Após a vítima O proprietário do videogame Esquecer a caixa Com o produto Que havia acabado De comprar Em cima do balcão Da loja Depois de lembrar Que tinha esquecido Esse produto Voltou na loja Não viram mais Esse produto Que já havia sido Levado E durante as investigações Os policiais Cobriram a identidade Dessa pessoa Que teria se apoderado Desse produto Em conversa com o mesmo Esse cidadão Teria confessado Os policiais Que teria se apoderado Do videogame Ao perceber Que a vítima Havia esquecido Ao invés de devolver Na loja Ou para algum segurança Para que fosse Entregue Num guarda volume Posteriormente Devolvido ao verdadeiro dono Não Levou para casa E estava usufruindo Desse videogame portátil Os policiais Deram voz de prisão Ao homem De 26 anos Que foi levado Para a DEPAC Ali onde fica O conjunto policial Do SIG E da primeira DEP Onde esse rapaz Foi autuado Pelo crime de furto E vai responder Liberdade Achou que ia levar A vantagem Acabou recebendo Foi um boletim De ocorrência E só para emendar Israel Tivemos também Um outro crime Registrado No mesmo modo Que foi de receptação Fico alerta Mesmo que seja A visita dos policiais Para tentar Para tentar identificar Não custa É infelizmente É uma história Por pessoas A pessoa que colocou Ali Não tinha o dinheiro Para pagar Acaba vendendo Para poder retirar O prejuízo tomado Com o reparo Já outros Aqueles do comércio negro Aqueles péssimos comerciantes Sabendo como funciona O esquema de furto Acabam pegando Esses aparelhos Para tirar peça Fazer outros esquemas Escusos E às vezes Acaba colocando Para venda Para levar vantagens Nesse caso Pode sim haver A inocência da vítima E é claro A vítima vai ter que Provar a inocência Por conta do valor alto Do aparelho celular Celular esse Que é rastreável A polícia conseguiu Descobrir com quem estava E chegar até ela E devolver para a vítima Vítima de 68 anos Que pagou caro Pelo aparelho celular E teve tomado Por ladrões Após o crime de furto Agora É o inquérito policial Que vai conseguir Elucidar corretamente O que aconteceu E chegar até Os verdadeiros culpados Israel É meu amigo Exatamente Agora vai chegar E procurar saber Os verdadeiros culpados Alfredo Quando você voltar Aqui para a redação Você procura a Mari Que ela vai te mostrar O desempenho Do iPhone 19 Que ela acabou de comprar Pois bem Seu Alfredo Para a gente fechar O setor policial Meu amigo Na madrugada Desta quarta-feira Um homem de 41 Anos foi preso Olha aí Tinha que ter Eu sei que você é de casa Mas não vai ter Não teve Teve Claro que teve O homem foi preso Por quê? Agrediu E ameaçou A ex-mulher Oh meu Deus do céu Conta para a gente Por que que levou Este homem A agredir E ameaçar A ex-mulher Alfredo Inconformismo Israel Esse crime aconteceu Na cidade de Algua Clara O homem de 41 anos O homem de 41 anos Conseguiu alcançá-la Pegou pelos cabelos Arrastou para o carro De novo Voltou a espancar a mulher E tomou o carro A direção do carro E ficou por duas horas Rodando a cidade A rodovia BR-262 As estradas rurais Com a vítima Que temia pela vida Até que ela conseguiu Acalmá-lo E convencê-lo A ir para a casa dela Dentro da casa dela O homem continuou A espancar a mulher Dizendo a todo momento Que a mataria Durante um momento ali A mulher conseguiu Se desvencilhar Do agressor Fugir Pular o muro Da residência E gritar por socorro Por volta das meia-noite 45 A polícia militar Foi chamada Por populares Que ouviram os gritos Socorro E foram até a residência E prender o homem Flagrante Pelos crimes De ameaça Violência doméstica E também aí Por cárcere Já que ele ficou Por duas horas Com essa mulher Dentro do carro Rodando pela cidade Planejando O que iria fazer Com ela Por sorte Essa mulher Escapou de uma tragédia No final da noite De ontem Já começo da madrugada Desta quarta-feira Israel É muito triste Né Alfredo É muito triste Toda vez que a gente Vai falar Desses casos De violência contra a mulher É realmente É chocante Marca Eu fico imaginando Eu fico aqui Tentando imaginar Os momentos De terror Que essa mulher Passa Nas mãos Desses crápulas Crápulas Não tem Sei lá Que pode chamar Um osso Desse jeito Meu amigo Muito obrigado Pela sua participação Amanhã a gente se vê No RCN Notícias E a qualquer momento Qualquer novidade Direta das ruas Você sempre terá A preferência Obrigado Alfredo Muito bem Senhoras e senhores Ponto final Do pulseira de prata Cadê? Cadê? Se você terminar comigo Eu vou dizer pra você Palavras Vá com Deus Não canta Vá com Deus Mas antes de terminar Com você Eu quero saber Cadê meu iPhone 19 Que você tava ali falando Olha aqui Ah não Esse aqui é o da empresa Que você tá usando Gente Essa Mari é chique Pensa numa mulher chique Gente nem tem iPhone 19 Lançou o iPhone 15 Foi no início do mês Que você lançou o 15? Lançou o 15 A Mari chegou aqui Ostentando já com o 19 Turbo Pro Max Thundercats Hadouken Do design Isso não importa Não importa Isso não O que importa Que você é chique Que você é elegante Não Você sabe o que importa Rica e endfina O celular Ele tem Um celular desse Ele tem que lavar Passar E cozinhada mesmo Quando fizer isso Eu vou comprar dois Dois Um pra mim Um pra dona Fernanda Ficar em casa Lavando e passando Ó Israel Nós estamos aqui no bate-papo Mas tem muita gente Participando do nosso sorteio Acontece daqui a pouquinho Um sorteio de 100 reais Se você Falta 35 minutos Olha só Se você não tá participando Dá tempo ainda 3509-7500 Você pode salvar aí E mandar mensagem aqui Tá? Mensagem? Não Nossa palavra-chave Qual é? OSC Materiais de Construção Exatamente Ó E daqui a pouquinho Tenho a casa sua Olha Nós vamos falar aí Do dia especial Que hoje é dia do médico E também vamos falar Sobre menopausa Doutora Régia Já está aqui Nos nossos estúdios E vai tirar várias dúvidas Sobre este assunto É já já Imperdível Vem aí A casa é sua O SESC tem a educação Que te conduz Para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia É nossa aliada Porque nós somos Bilingual E certificados By Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material Didático Já incluso Na nossa mensalidade SESC O futuro Já está pronto Para mim Você quer dar uma cara nova Para o seu ambiente Residência ou trabalho Então você precisa conhecer O Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue Faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Quer decorar a sua casa? Venha para o Festival das Flores Das Lojas G Só quem tem mais de 50 mil itens Pode dar opções em preços e produtos Flores artificiais perfeitas De várias espécies Para você montar arranjos incríveis Vaso redondo Areia Diversos modelos A partir de 1,99 Flores diversos modelos E tamanhos A partir de 9,99 E ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão Vidro Box Há 23 anos Realizando sonhos com as melhores soluções Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina Mais óxido de zinco Por 12,99 Fraldas Personari Baby Com 12 unidades Somente 61,90 Todos os tamanhos Nesto Nutri Oitocentos gramas Por 45,90 Lenço umedecido Mili Love Care Por 9,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora DBC agora Tá na hora do A Casa é Sua DBC agora Excepcionalmente o A Casa é Sua tem exibição nesta quarta-feira Para falar de 18 de outubro Que aborda dois assuntos muito importantes O primeiro trata-se de uma comemoração ao dia do médico Ao que ao meu lado está a doutora Régia Silvia Martins Tosta Stort Ginecologista e obstetra Doutora, seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua Parabéns por essa data, por essa profissão de extrema importância para a população E eu quero desejar que a senhora já tenha história aqui em Três Lagos E que a senhora possa atender várias pessoas Boa tarde Mari Boa tarde a todos que nos assistem por esta rede de mistura de televisão Eu gostaria de agradecer muito o convite Porque o dia hoje é muito especial Especial pelo fato de ser o dia do médico Então já queria parabenizar os meus colegas médicos por esse dia também E o tema que é relevante O tema menopausa É um tema que interessa não só a população em geral Exatamente Em especial as mulheres Porque realmente a menopausa é uma fase É uma fase da vida inevitável É verdade Teremos que passar Teremos que passar Então quanto mais Saber sobre o assunto Isso facilita para que elas entendam Por que a gente tem que ter determinado Passar por esses sintomas Por essa fase Que algumas vezes são bem difíceis de tolerar É difícil, né doutora? É difícil de tolerar Olha, então como a doutora já falou Nosso segundo assunto é sobre o último ciclo menstrual Mais conhecido aí como menopausa Hoje, 18 de outubro Além de ser o dia do médico, né doutora? Também é o dia mundial da menopausa E doutora, já venho aqui com as minhas perguntas A partir de qual idade a mulher começa a entrar na menopausa? Mari, não existe uma idade determinada O que a gente sabe é que Porque isso já vem programado geneticamente Porque depende da quantidade de folículos ovarianos Que a mulher já vem desde que ela nasce O bebê, a menina, a recém-nascida Ela já nasce com 2 milhões de folículos E na idade que ela menstrua Ela já está com 300 mil Então ela já perde na infância dela Grande quantidade de folículos E ao longo do tempo, durante todo o menacme Cada ovulação que ela tem Ela vai perdendo e perdendo e perdendo os folículos Em torno dos 35 anos Aí começa a existir já uma queda Um pouquinho mais acentuada Nessa redução desses folículos ovarianos Certo E em torno, mais ou menos, de 50 anos Que realmente cessa essa produção É mais ou menos em torno de 50 anos Mas é bem variável Porque não depende só de idade Depende de outros fatores Como fatores socioeconômicos, culturais Então, tabagismo, paridade Nutrição Então, existem vários fatores Que interferem nesse momento Que realmente vai parar Então, pode iniciar precocemente Como pode ser tardiamente Certo, doutora Agora, é mito ou verdade? Tem gente que fala que a mulher Quanto mais cedo ela menstrua Mais cedo entra na menopausa Isso é mito ou verdade? É mito Porque eu acabei de explicar Que realmente depende dessa quantidade Desses folículos Então, ela pode iniciar precoce E terminar com 50 e poucos anos Por exemplo, né? Que normalmente vai A gente considera o período 40 ou 55 anos, mais ou menos Então, a média, por exemplo Da América Latina É 48,2 A idade E no estado de São Paulo É 51,2 Então, a média fica nesse período Nessa idade aí Mas pode ser precoce também Como eu já tive paciente Que entra na menopausa Com 38, 39, 40 anos Mesmo sem ter sofrido Nenhuma cirurgia, por exemplo Que são as menopausas Que ocorrem por ocasião De retirada do ovário Por algum motivo especial Entendeu? Certo, doutora E essa transição Ela pode durar Quanto tempo, mais ou menos? Vamos supor que a mulher Entrou na menopausa com 40 Aí tem aquele período menstrual Que para, volta Quanto tempo dura? Esse período que você está referindo É o período da perimenopausa Que é a transição Ah, entendi Então, existe aí Já o período da transição O período da menopausa A gente considera mesmo Depois que a mulher ficou um ano Sem exatamente apresentar a menstruação Sangramento menstrual Depois de um ano Que a gente considera A palavra estar na menopausa Mesmo assim Isso é na teoria Porque na prática A gente vê Às vezes a mulher fica um ano Depois do nada Ela volta a menstruar E você vai dosar os hormônios Laboratoriamente Estava na menopausa Depois ela volta a menstruar Então é uma coisa Que é na teoria Na prática A gente não tem Certinho Esse tipo de situação Mas é isso que eu te disse Pode Digamos que ela ficou um ano Sem menstruar Normalmente em torno A sua pergunta Cinco anos seria O que a gente considera O período Mas pode prolongar Por mais tempo Os sintomas da menopausa Podem se prolongar Por muito mais de cinco anos E doutora Quando nós falamos De menopausa A gente concilia Idade Com a falta da menstruação Mas quais são as verdadeiras Características De que uma mulher Está entrando na menopausa Então Existem as características Clínicas Então as características Que começam até Na perimenopausa mesmo Então você pode Ver que são Porque Essas situações Biológicas São normais Entrar na menopausa É uma coisa normal Mas elas mexem muito Com o emocional Da mulher Entendeu Então ela começa A sentir vários tipos De sintomas Então esses sintomas Eles podem Ser de várias áreas Por exemplo As áreas relacionadas Com o sistema nervoso 79% Estão relacionadas Com as ondas de calor Com o suor noturno Que a gente Sudorese noturno Elas acordam Suando Se molhando Esses são sintomas Irritabilidade Insônia Nervosismo São os sintomas Mais característicos Do emocional Mas existem outros sintomas Por exemplo Ela começa a referir Os sintomas de pele A pele começa a ficar seca Pouco hidratada Fica o cabelo Começa a ficar mais fraco Começa até poder cair N sintomas Então Tem vários sintomas Tem os sintomas Metabólicos Começa a ocorrer Um pouco aumento De peso Aumento da gordura Abdominal Que esse não é um bom sinal Porque essa gordura Abdominal Ela pode estar relacionada Com complicações Cardiovasculares Mas Agora Esses são sintomas Mais precoces São esses sintomas De vasomotores Que eu disse Da onda de calor Da sudorese Da insônia Mas existe Os urogenitais Também Esses já são Moderados Para tardios Que é Os sintomas Por exemplo De Ardor genital Irritação Na região genital É dor Para fazer xixi Vontade No banheiro Toda hora Necessidade Urgente De ir no banheiro Até incontinência urinária Pode ocorrer Nesses sintomas De médio Para tardio Os tardios São os Do sistema Osteomuscular Que é Osteoporose Que é A dor articular Que é A sarcopenia Que é a redução Da massa ósica Então Você vê que é inúmero E tem também Um importante Que não era muito importante No passado Mas agora A gente tem tido muita queixa Que é da função sexual Então as mulheres Começam A se queixar Do desejo Hipoativo Não tem libido E quando Vão ter relação Assim de dor Que é a dispaurenia Que é o sintoma Relacionado Urugente Também da parte sexual E urugente E o genital também Por causa da atrofia Da vagina Olha gente São diversos Então você vê que É uma gama De sintomas E todos Com a sua grande importância Sim Que realmente A mulher Quando ela chega No consultório Você sente que ela Precisa De uma orientação Ela está necessitada De expor aquilo Que está incomodando Está atrapalhando ela Na parte emocional Na parte social Em todos os sentidos Né? Sim Da vida dela Você fica Transforma a sua vida Passa É completamente diferente Do que você já estava Acostumada Exatamente Exatamente Né? Porque Na vida Antes da menopausa Por exemplo A gente tem muitas queixas Ginecológicas Tudo Mas essas são queixas Que mais sensibilizam Eu acho Sabe? Porque a gente Eu sempre procuro explicar Que é uma coisa Fisiológica Mas é um sintoma Que faz parte da natureza Foi feito assim Né? A natureza foi feita Que a mulher A vida reprodutiva dela Eu acho curta Né? Sim Na verdade Porque ela começa A menstruar muito cedo Né? E começa E 35 anos Hoje Hoje Pra mulher Ela é jovem demais Mas por quê? Porque a mulher Ela conseguiu retardar A aparência dela Né? Então hoje As mulheres de 50, 60 anos Se consideram jovens Mas infelizmente Do ponto de vista Reprodutivo Isso ainda não se conseguiu Certo, doutora Retardar A senhora já Atendeu algumas pacientes Que passaram por essa transição Tranquilamente Sem assim Sem A gente fala que os sintomas Né? Por exemplo O calor A menstruação Que para de vir Seriam sintomas Entre aspas Os mais naturais Já teve paciente Que a senhora atendeu Que passou tranquilamente Sem nenhum desses outros sintomas Sim Com certeza Tem paciente Que fala assim Nossa, doutora Eu não senti nada Mas na verdade É uma questão Às vezes até de valores Né? A paciente sentiu Mas aquilo não era O principal pra ela Naquele momento Naquela fase Porque aí é que a gente Entra na parte Que eu expliquei Do emocional Depende do estilo de vida Que ela leva Dos relacionamentos Que ela tem Familiar Pessoal Então tem muita coisa Que influencia Na intensidade Da sintomatologia Sem dúvida Nenhuma Olha aí Gente Olha mais uma Perguntinha Doutora Nesse período É preciso tomar Algum tipo De medicamento Sem dúvida Né? A terapia hormonal Que é essa Que é o tratamento Para aliviar Os sintomas Desagradáveis Da menopausa Ela Ela veio mesmo Para Para revolucionar É uma É uma história Antiga É Vou dizer por quê Nos anos 90 Mais ou menos Nos anos 90 No século passado Sim Antes de 2000 É A gente Existia assim Um Um tratamento Muito Digamos Exagerado Para todo mundo Para toda Situação Para todas As mulheres E aí Foram Começaram a fazer Trabalhos E no ano 2000 Surgiu um trabalho Que realmente Veio questionar Isso Porque se achava Que a terapia Ela Previnia Contra as doenças Cardiovasculares Então os cardiologistas Mandavam muito Os ginecologistas E os ginecologistas Abusavam E tratavam Mas aí começaram A questionar Veio um trabalho Muito importante Que foi o WHI Lá nos Estados Unidos E que veio Questionar isso Mas o que Que acontece Depois de muitos Estudos Foram-se estudando Estudando-se Chegou a conclusão Que existe Um período Um período Certo E situações Certas Para você Fazer um tratamento Esse período É chamado De janela De oportunidades O que é a janela De oportunidade Janela de oportunidade É o tratamento A partir do momento Que você começa Com esses sintomas Por um período De 10 anos Então por exemplo Para de menstruar Com um ano Até 10 anos Você pode fazer Essa terapia Que você vai ter Muito importante A senhora Falar sobre Esse assunto E agora Me explica Uma coisa Quais são os casos Em que a paciente Precisa fazer A cirurgia De retirada Dos ovários Então a retirada Dos ovários É muito raro A gente ter Que indicar Essa situação Mas existem Alguns tumores Tumores benignos Que são necessários A extração Do ovário Mas geralmente Existem os tumores Malignos Que são mais indicados E situações Muito especiais Mesmo Existe indicação Em casos De câncer de mama E que se faz A retirada Do ovário Para Como coadjuvante No tratamento De câncer Mas assim A gente Para indicar Uma retirada De ovário Antes dessa idade De por exemplo Da menopausa A gente Às vezes faz Fazer uma esterectomia Por exemplo Por mioma E a paciente Tem cinquenta E poucos anos Então aquele ovário A gente já sabe Que ele já não funciona mais Então muitas vezes A gente pode ser indicado A retirada dos ovários Para prevenir Um tumor de ovário Porque o tumor de ovário É um tumor Que aparece na idade avançada Então você já tem Essa autorização Se a paciente quiser Você pode tirar O ovário também Mas na idade Assim de jovem São situações Muito especiais Entendi doutora Agora para a mulherada Que está em casa Para a gente finalizar Também aqui A nossa entrevista A pergunta Que não quer calar A mulher Ela pode engravidar Nesse período Da menopausa? Teoricamente não Teoricamente não Porque ela não tem mais Pela explicação que eu dei Os folículos dela A reserva ovariana dela Já foi Mas o que hoje existe Na reprodução humana? Então a reprodução humana Quando a mulher ainda Tem os folículos dela Ela pode fazer Congelamento desses folículos E depois Se ela tiver Por exemplo Condições físicas Ela é saudável E pode realmente fazer Através da reprodução assistida A gravidez Desenvolver a gravidez Olha só gente Doutora Nós estamos finalizando A nossa entrevista Eu quero desde já Agradecer A sua disponibilidade Tirou bastante dúvida Da mulherada E eu quero também Falar para você Que está aí assistindo Que essa matéria Vai ficar lá No Youtube E também tem Na nossa live No Facebook Então se você perdeu Algum pedacinho Pode ir lá Que vai ficar salva E doutora 18 de outubro Mais uma vez Parabéns Pela sua profissão Pelo seus colegas De trabalho Que Deus abençoe Para a senhora Que vem atender Muitos pacientes E fazer muitos partos Também Eu agradeço Muito obrigada Eu gostaria só De dar uma palinha Eu completo agora 45 anos Esse ano De formada Olha E sempre ginecologista Sim Sempre ginecologista 45 anos Comemorando Esse dia Com muito amor Com muito carinho Com muito prazer E para mim É a minha missão E eu amo O que faço Exatamente Isso que a gente Sempre fala Aqui no TVC Agora Quando você trabalha Com o que ama Você não precisa Trabalhar nenhum dia Doutora Muito obrigada Mais uma vez Ó Está rolando O sorteio Viu 100 reais Daqui a pouquinho Aqui no TVC Agora Então 3509-7500 É o nosso WhatsApp E a palavra-chave É boleto ASC Materiais de Construção A gente volta já já Esta semana O MSCAP está sorteando Com um Creta Action Zero Kilômetro Chegou a hora De realizar o sonho Do carro zero E dinheiro no bolso E comprando o MSCAP Você ajuda o Hospital De Amor de Campo Grande Instituição séria Referência no tratamento E prevenção de câncer Na América Latina No Superdiro 40 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteios 10 mil reais em cada No terceiro Uma moto Honda CG E no quarto sorteio Um Creta Action Isso mesmo Um Creta Action Zero Kilômetro MSCAP Ajude e concorra Prepare-se O reality show Que você esperava Está de volta Essa Honda é minha E aí? Será que você aguenta? Vidrobox Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor Conforto e segurança Guarda-corpo Em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521 4042 Vidrobox Para quem leva Qualidade a sério Maior competição Entre bares e restaurantes Do MS Está de volta O Festival Bar em Bar Experimente Novos pratos E bebidas Criadas para o Bar em Bar O evento é organizado Pela Abrazel E acontecerá De 26 de outubro A 26 de novembro Seja o jurado Dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes Você esperava Está de volta E aí, será que você aguenta? E aí, como estão as contas? Eu não estou aguentando Paga meu boleto Está de boa? Tudo em dia? Eu estou cheio de contas Paga meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais Todo dia tem sorteio Para participar fácil das empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Paga meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Gula, Espetos e Caldos Elétrica 3 Posto Nikkei Chocoplast Algás Faiva Rações Veterinárias Arruma K ASC Materiais de Construção Gingim Culinária Asiática Ah, tem sorteio também Para você que acompanha a gente Na Band FM Cultura FM E TVCHD Fique ligado nas senhas E faça a sua inscrição Mais uma promoção Para fazer a diferença na sua vida Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Para pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Para ficar bem informado Para participar das nossas promoções Para concorrer a muitos prêmios 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0 No RCN Juntos A gente faz a diferença Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer? Lindo perto da natureza E com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa E arborizado Possui infraestrutura completa Para água, energia elétrica Asfalto e saneamento básico O Loteamento Dom Jaime Fica a 10 minutos Do Shopping Três Lagoas E 800 metros Do acesso ao BR-158 Pronto para construir Para quem deseja privacidade E ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar Os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você O Viver Melhor da TVC Tem dicas e toques Pra você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor executivo Do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve E descontraído Com tudo o que você Sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida TNCHG Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVCHD RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você RCN Notícias O SESC tem a educação Que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia É nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados por Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade SESC O futuro já está pronto para mim Estamos de volta Para falar de um reality que acontece Este ano Em... Dezembro? Exatamente Em dezembro Nossa Israel Você não vai falar do sorteio? Calma Estamos processando Todos os nomes Que chegaram em nosso WhatsApp Quem participou Participou Quem não participou Não participa mais Para este sorteio de hoje De hoje? De hoje? É, de hoje Entendeu? Muito bem Porque essa ronda é minha É nossa E nós estaremos lá Gente Estou ansiosa Por mim, ó Fazer isso aqui E chegava a dezembro Para conhecer os participantes Deste reality E aí? Eu vou ficar na arquibancada Vai cair Vai cair Não aguenta Não aguenta Não, você tem que torcer para um Vou torcer Vai cair Vai cair Tem que torcer Tem que ter uma torcida É reality Eu estou ali para incomodar Ah, é? Eu vou estar lá para ajudar Eu vou torcer para um Eu vou torcer para um Ele não é para torcer Vou escolher um Eu vou torcer E vou falar Eu vou te empurrar Gente, em dezembro Vem aí Essa ronda minha Esse reality Que promete Promete O melhor de todas as temporadas De todas as edições Vai envolver aí A família Vai envolver Toda a cidade Amigos Vai envolver todo o estado É, meu amigo E conta com a sua torcida A sua A pró A torcida dos pós E também dos contras Quero só ver os haters Aí eu quero ver Quero só ver Então Olha Muito obrigada, diretor Nós já temos o regulamento Desse reality Está lá no nosso portal Abasta acessar o portal RCN67 Exatamente Olha, eu confirmo O regulamento do reality show Essa ronda é minha Então já acessa www.rcn67.com.br Já está tudo lá certinho Para você que quer participar Olha É um reality É uma prova de competição É um reality Mas é uma festa Uma festa Que tem criança lá torcendo Tem adulto Os apresentadores do grupo RCN Estarão lá participando Às 24 horas Oi 3 minutos Bora Às 24 horas do reality Mas Por enquanto Não vamos falar de reality Vamos falar de 100 reais É agora É agora O sorteio Prepara, dona Margem Segura, segura Prepare Pera, deixa eu chegar Pegue as baquetas Que rufem os tambores Vem aí Mais um sorteado Da promoção Grupo RCN Paga o meu boleto E é Fernando Carlos Final do telefone 9761 Fernando Você ganhou 100 reais Fernando Você pode tirar o seu dinheiro A partir das 14 horas Exato Rua Euridio Chagas Cruz Número 907 800 800 807 Aqui no Vila Nova Obrigada por ter participado Obrigada a todo mundo Que participou E se você conhece o Fernando Já fala Ô amigo Você ganhou 100 reais Do TVC agora Beijo Beijo gente Muito obrigado Pela companhia A gente se vê amanhã Na quinta-feira Beijo gente Muito obrigada Por hoje Amanhã estaremos de volta Tchau Sem esganar o pescoço Vamos TBC agora Apoio lojas de A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TBC HD Van Janelo Aqui os seus sonhos Ganha um novo lar Mundo das tintas O nome forte em tintas E 7 Pharma Sinônimo de economia e qualidade TBC agora Maior